Olá, pessoas! Sejam bem-vindas a um novo vídeo. O lagarto jacaré mexicano azul é uma espécie endêmica do México. É um lagarto de corpo escamoso, pertencente ao subgênero Abronia, que define um grupo de espécies que vivem em florestas. É um lagarto que vive nos estados de Puebla e Veracruz. A maioria desses lagartos é verde, embora a cor turquesa não seja tão incomum em seu habitat natural. Ainda não se sabe o porquê, mas quando são levados para o cativeiro, perdem a tonalidade azulada e tornam-se opacos. Essa escola na China tem um programa de educação física único no mundo, já que no lugar de praticar esportes, as crianças dançam uma incrível coreografia. Isso ajuda os pequenos a se manterem em forma. A ideia veio do diretor da escola, que reconheceu que no lugar não havia espaço suficiente. Além do mais, são muitos alunos para praticar esportes adequadamente. Então ele encontrou uma maneira não só de tornar a educação física mais divertida, como também otimizou o espaço. Estes simpáticos peixinhos são tubarões-bambu, uma espécie de tubarão mais inofensiva que você pode encontrar. Vivem na costa oeste do Pacífico do Japão, ao norte da Austrália, nos fundos arenosos dos recifes de corais, onde há muitos crustáceos. Atualmente estão em declínio devido à perda do recife, mas felizmente estão sendo reproduzidos em cativeiro. O vulcão Niragongo está localizado no Congo e é um dos vulcões mais ativos do mundo. Isso causou uma enorme crise na cidade congolesa de Goma, pois o vulcão entrou em erupção no dia 22 de março de 2021. A população de Goma conseguiu evacuar a cidade a tempo, mas os fluxos de lava destruíram boa parte da cidade que agora está sem luz e água. Pouco a pouco cidadãos estão voltando para suas casas para tentar reconstruir suas vidas. Felizmente, é pouco provável que o vulcão entre em erupção novamente. Essas estruturas brancas e vermelhas são os seres mais estranhos do planeta. Trata-se dos vermes de Pompeia, que evoluíram para viver apenas nas rachaduras vulcânicas do fundo do mar. Eles vivem uma relação simbiótica com as bactérias, que convertem produtos químicos expelidos nas fendas vulcânicas. Isso é energia para os vermes, que por sua vez alimenta as bactérias, com os açúcares que grudam em sua pele. Ambas as criaturas podem resistir a temperaturas de até 80 graus Celsius. Acredita-se que o verme de Pompeia seja uma das poucas criaturas do mundo que não dependem de forma alguma da energia solar. Bem, a partir dela se cria todo um ecossistema nos lugares mais profundos do oceano. As plantações de tulipas são extremamente populares na Holanda, e aqui veremos um pouco do processo que eles usam para cultivá-las de forma tão orquestrada. Para começar, eles desenterram as flores velhas para adquirir seu bulbo e plantá-las novamente. Então, o designer cria a ideia para o novo jardim e separa os bulbos, já que o que sai deles é sempre previsível em relação à sua forma e cor. Eles são plantados de acordo com o esquema de germinação, que permite os jardineiros saber com antecipação quando as tulipas irão germinar. O vulcão Kilaewa Novaí está em erupção desde 1983. No entanto, no dia 31 de dezembro de 2016, uma das paredes da rocha vulcânica entrou em erupção e produziu este incrível jato contínuo de lava. Claro que ao cair no mar, se produz uma cortina de vapor e explosões contínuas de rocha recém-solidificada. Chegar perto demais pode ser muito perigoso, mas ainda assim, esse tipo de evento proporciona aos cientistas uma boa ideia de como funciona uma atividade vulcânica. As ilhas do Havaí crescem pouco a pouco conforme a lava se solidifica no mar, aumentando a superfície da ilha. Isso que você vê é uma lula vampira do inferno. Bem, ela não se alimenta de sangue e muito menos veio do inferno. Os pesquisadores descobriram que esse nome foi dado a ela por causa da sua capa vermelha, que na verdade são sustentáculos. Elas vivem na parte mais difícil do mar, onde não chega a luz e há pouco oxigênio. Então elas flutuam à deriva, filtrando as poucas partículas de comida que podem encontrar. Na Etiópia, há uma tradição cristã ortodoxa, extremamente antiga, que remonta logo após o início do cristianismo. Lá, pra que uma igreja seja realmente considerada uma igreja, deve ser cercada por um bosque. É uma bela tradição, mas também foi a única que conseguiu salvar os bosques desta região da Etiópia, nos quais foram quase completamente derrubados para a agricultura. Enfim, graças a essa tradição, essas pequenas florestas são mantidas por décadas. Similar às mariposas, as joaninhas também têm um ciclo de vida interessante. Tudo começa nos ovos, embora as mamães joaninhas eventualmente precisem comer seus próprios ovos para repor as energias que perderam colocando esses ovos. Os ovos sobreviventes eclodem e se tornam estranhas larvas, que apesar de pequenas, nascem com a ferocidade de um adulto, devorando os pulgões. No estágio larval, elas trocam de pele muitas vezes até finalmente se tornarem uma pupa. Depois eclodem em forma de uma joaninha adulta. Bem, no começo, elas são amarelas e tempos depois é que ganham sua característica cor vermelha com pontinhos pretos. Essas pessoas estavam dirigindo numa rodovia na Sérvia quando, de repente, o mau tempo se converteu numa forte tempestade. A princípio, podemos ver que os vários detritos das plantações que cercam a rodovia são empurrados pelos ventos incessantes. Então, a tempestade finalmente impacta e podemos ver chuvas e ventos tão intensos que tiram a visibilidade. Até o céu escurece quase completamente e os carros são forçados a parar. Parece a cena de um filme de desastre. A mãe natureza não tem nada que invejar de Hollywood quando se trata de espetáculos aterradores. E se uma tempestade pode ser terrível na Terra, imagine no mar. Aqui podemos ver algumas imagens de barcos que tiveram que enfrentar os mares tempestuosos. Como você pode ver, no mar, o verdadeiro problema são as imensas ondas que podem facilmente desestabilizar um barco, independente do seu tamanho. Observe como as ondas tentam carregar este enorme cargueiro e como sacode este pequeno barco de pesca. Assim é como se cresce uma planta de pepino. As raízes começam a crescer após o terceiro dia e, na primeira semana, a planta jovem tem suas primeiras folhas. No processo, algumas folhas em mau estado devem ser cortadas para que a planta cresça melhor e deve-se adicionar um pequeno suporte. Os pepinos não aparecem até o quinquagésimo dia e, a partir desse momento, eles crescem muito rápido. Este alpinista registrou a experiência de escalar o Monte Everest. No curto vídeo, podemos ver todo o processo necessário para escalar a lendária montanha. Tudo começa em casa, onde o alpinista deve melhorar sua condição física e se preparar para os riscos de escalar o Everest. Logo podemos ver a viagem e todos os pontos de encontro ao longo do caminho. Podemos ver a estupa, que é o monumento religioso tradicional do budismo tibetano. Depois o processo da escalada brutal, que envolve enfrentar as rachaduras feitas de gelos mortais, em paredes brancas quase totalmente verticais, além do ar difícil de respirar. Quando uma baleia morre, o fundo do mar floresce. Parece macabro, mas isso é o que acontece. O cadáver de um animal tão grande significa uma abundância repentina de alimentos para os animais do abismo, onde quase não há comida. É como se do nada surgisse um lago no meio do deserto. Bem, logo que o cadáver chega no fundo do mar, surgem os primeiros animais necrófagos, que comem toda a carne e gordura. Depois chegam os menores. Esses comem os restos pequenos e ocultos da carne. Depois chegam todas as criaturas que se alimentam do enxofre que permanece nos ossos. Uma baleia pode alimentar um ecossistema do abismo por cerca de 15 anos. Um ciclo macabro, porém muito belo. Este é o Lago de Sal de Yusheng, na província de Xanxi, no norte da China. É conhecido como o Mar Morto da China, já que tem níveis de sal quase tão altos quanto o Mar Morto. Mas as cores desses lagos mudam com o tempo. Isso é devido aos micro-organismos que vivem na salmoura. Eles são fotos sintetizantes como as plantas, com a diferença de que elas usam o beta-caroteno, que é a laranja e não a clorofila. Essa é a ilha mais remota do mundo. Trata-se de Tristão da Cunha, uma pequena ilha sem aeroporto no meio do Atlântico. E não em qualquer parte deste oceano, se não na parte mais difícil e tempestuosa. Nesta ilha, há uma pequena cidade onde vive uma comunidade. E lá as pessoas vivem normalmente, como em qualquer outro lugar. Os moradores afirmam que a vida neste lugar é calma e agradável, já que há poucos habitantes e todos se conhecem. Este é Yoda, um gatinho que possui quatro orelhas. Yoda nasceu com uma mutação genética em comum, que faz com que suas orelhas ganhem um aspecto diferente além de serem duplicadas. Por causa disso, seus donos contam que o gatinho foi rejeitado quando era filhote. Mesmo com visual exótico, Yoda tem uma audição normal. O único risco que seus donos temem é que ele seja sequestrado depois de ter ficado tão famoso. Por isso, o felino costuma ficar dentro de casa e tem um microchip instalado pra caso ele se perca. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou deste vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON